Olá pessoal, hoje eu tirei um enchu ali, aí eu arrumo a planta onde eu fizer, vamos botar a pimenta no mel, para ele comer, para ele se arrombar todinho, hoje eu quero ver ele arrombado até o fundo. Olha, olha, coloca a pimenta lá, coloca lá, olha pessoal, deixa eu ver se eu vou botar para vocês verem, ele está ali na freta, ele está ali na freta conversando ali com o avô, olha, 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 olha. Olha, olha, olha. tem nada, tira um enxuera de quase do meu tamanho. Será não, vó? Estou zendo para tu, gostoso. Se não, pode comer com vontade, se não, mete na boca, Pimenta! 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 Essa peste é uma pimenta onde, hein? Vamos lá, pimenta onde, hein? É a sua casa! Pimenta! Puta serena! Pimenta! 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 O cameraman aqui ajuda, tá ligado? Deixa eu ir lá pegar uma agulha pra você! Pimenta! 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 Vou pegar aqui pra ele! Galera, vou pegar aqui pra ele! É... Rápido! Aqui, galera! Peguei! Peguei a água! Agora vou pegar aqui pra ele! Vou pegar aqui pra ele! Pimenta! 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 Toma! Da! T browsers! Tinha látão! Tinha látão! Tinha látão! Tinha látão! Vou colocar água para o bebê, deixa eu tirar Vem cá, pô, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem pra cá Vem Só pegar pimenta, só botar pimenta e mel Cava comendo pimenta pro mel Só botar pimenta pro mel, vim Só botar pimenta e com mel Só botar pimenta e com mel, só botar pimenta e com mel Só botar pimenta e com mel, só botar pimenta e com mel, vim Ah, bichinho, vim, é uma peste mesmo, não é, bicho? Não é uma gota séria, né, não? Não vai pegar água, Padu? Vai pegar um pouquinho de água pra mim, vim, bicho Vai pegar metadeiro, não Deixa eu ir ali? Eita porra, doido Vai pegar água aqui? Mete, bicho Vai pegar Vim pra, tá com hel7 Vai pegar o calo amici Tá com velho? Tá com velho? É alguma coisa? Nem depende Não tem É mal Eita, da sua vez já se tumbou. Agora você se lascou, nega. Agora você se lascou daquele jeito, nega. Mexer com o Zé Colmeia não é brincadeira não, viu galera. O bicho é bruto mesmo. Você vê? Pega ele, Zé. Pega ele e bota nas costas. Vem pra cá. Do mesmo jeito que você vê. E aí galera, agora não vai acabando o vídeo. Zé Colmeia ali, deu merda ali. Fui mexendo com o Zé Colmeia ali. Deu merda da moleste. Poxa, tu é doido. Dessa vez eu vou me embora. Se ele vir eu corro. Vamos comer o melzinho. Vamos lá, capinha de mel. Segue esse mel e sobe naquele canto. Viu? Vem pra cá. Vem. Ó galera, ó. Ó a capinha de mel gostosinha. Toma. Vou pegar a tampa do bordo. Ó. Vem pra cá. E aí galera, é bruto esse ônibus, vai Vai pegar você, vai pegar você Vai buscar a tampa Vai buscar a tampa Ixi, eita, dá uma merda isso Vai buscar a tampa Pode buscar a tampa Pode buscar a tampa logo Bora, tá bom por hoje, tá bom por hoje E aí